Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa não é uma vídeo aula sobre Revit, ok? Hoje sim é uma vídeo aula sobre AutoCAD. Pessoal, dando continuidade, até mesmo um gancho, na última aula onde eu expliquei as formas de configuração dos layers que saem do Revit para o AutoCAD, surgiu a possibilidade de organização desses layers por grupos. Então vai ficar muito mais fácil, muito mais prático você encontrar os layers em referências de grupos. Então vamos direto ao assunto. Quando eu habilito a janela de layers, reparem que ele vai trazer aquela cascata normal do layer que muitas pessoas até brigam quando enviam esse arquivo para um cliente e acaba que retornando com novas camadas ou novos layers que não são necessários. E uma forma de você organizar isso é dentro do layer properties, que funciona assim. Quando eu habilito layer properties, ele vai trazer a janela de configuração, criação, modificação e até mesmo o ajuste de cores, nomes e assim por diante. Notem que nessa estrutura, na lateral direita eu tenho um filtro onde eu tenho a opção chamada All. Eu tenho uma segunda pasta chamada AllUsedLayers, que mesmo que você tenha um layer criado, o AutoCAD só vai demonstrar nessa janela aqueles que foram utilizados. Ok? Isso vai permitir que nessa lateral, nessa barra de configuração, eu tenho a pasta de New Property Filter, que eu vou criar um novo filtro para esse tipo de layer e uma nova pasta ou um novo grupo. Bom, eu vou habilitar aqui como um novo filtro, ok? O New Filter. Quando eu habilito esse novo filtro, ele traz aqui o Filter Name, ou seja, o nome desse grupo. Eu vou trabalhar aqui a minha referência, eu vou colocar Layer Core, que eu vou filtrar pela cor. Na linha inferior, eu vou ter aqui, ó, Status, Nome, On, File, Load, Plot, Color e assim por diante. Eu vou clicar nessa primeira referência, que são opções. No primeiro grupo de Status, eu vou poder ligar e desligar as configurações de utilização, de sobreposição, de desligado, de visíveis, de invisíveis e assim por diante. Não é o nosso caso. O nome, eu posso colocar um Caracteres. Por exemplo, todo o layer que tem a letra A. Ele vai filtrar logo abaixo todos os layers que tem a letra A. Também não é o caso. Eu posso filtrar os layers que estão ligados ou desligados. Nesse caso, não tem nenhum desligado, então, vou deixar a opção ligado. A opção de Freeze, que seria congelado ou não. A opção de Lock, que estaria bloqueado, plotagem ou não, mas eu tenho a opção de Cor. Eu vou colocar na opção de Cor somente a cor amarela. Eu vou filtrar todos os layers que tem o tom de amarelo. Ah, mas eu não quero mais o tom de amarelo. Eu quero filtrar agora pela cor vermelha. Eu vou abrir o filtro, Layer, Cor vermelha. Ele vai carregar somente a cor vermelha. Por incrível que pareça, todos os layers que eu estou trazendo aqui não tem nenhuma cor duplicada. Eu vou trazer aqui uma cor, creio eu, que o Revit envia bastante desse layer, que é a cor 111. Ele tem bastante referência com essa cor. Aqui eu já tenho três elementos. Então, essa informação eu posso colocar Layer, Cor, 111. Confirmo com OK. Quando eu venho nessa minha estrutura, eu posso habilitar todos os layers, os layers que estão utilizados, os layers com a cor 111. E caso você faça uma modificação, por exemplo, a Wall Patch. Eu vou mudar o nome aqui, vou colocar Test01. Clico fora, ele mudou o nome do layer. Quando eu volto em All Layers, eu vou lá embaixo, lá, Test01. Vamos supor agora que eu queira trocar a cor do Arruf, que creio eu que é um telhado. E eu vou preencher com a cor 111. Dessa forma aqui, ele não modifica nada na minha estrutura. Porém, quando eu volto no filtro de Layer, ele já volta e adiciona Arruf111. Esse filtro, pessoal, vai permitir que você classifique, categorize e até mesmo separa os elementos que você quer modificar tudo de uma única vez. Uma forma que antigamente eu modificava as cores padrões, por exemplo, eu quero que todas as cores no tom de amarelo fiquem em azul. O que eu fazia? Voltava na opção de All, que é a opção geral. Vinha nessa barra superior, que no meu caso, que está bem apertado, Lock, Plot, eu clicava no Color e aí eu localizava as cores que eu necessitava. Então, eu permaneci com a tecla Shift pressionada, selecionava todos os tons de cores que eu queria e ao modificar uma cor, ou seja, uma das propriedades, ele modificava todas ao mesmo tempo. Então, passava a ser um ajuste muito mais rápido. Só que ao invés de ficar fazendo isso, imagine a praticidade, clico num grupo de cor, cor 111, modifico todos ao mesmo tempo, sem ter que ficar buscando ou ter que ficar ajustando, ok? Dessa forma, quando você cria, modifica, ele já vem separado automaticamente. Um outro tipo de filtro, além dos nomes, é as espessuras de linha. Você pode filtrar todas as linhas, independente de cor, por uma espessura. Por exemplo, eu quero filtrar todas as linhas ou layers que tenham 0,09. Dessa maneira, independente de cor, independente da estrutura, ele vai filtrar todos os layers com essa espessura. Posso colocar um filtro duplo? Pode. Eu quero que ele filtre somente as linhas com 0,09, porém, ele vai ter que ter no nome a sigla S-traço. Pronto. Eu estou filtrando, além da espessura, filtrando o nome. Poderia filtrar por cor ao mesmo tempo? Sim. Porém, isso vai ser desnecessário, pois eu já estou vendo aqui que só tem layers com essa classificação no tom de amarelo. Quando eu confirmo essa configuração, deixa eu só mudar o nome aqui, filtro, espessura 0,09, nome, S-traço, que é a referência. Automaticamente, ele cria esse grupo e não tem problema nenhum. Layer core 111, filtro, espessura 0,09, ou todos os layers que estão sendo utilizados. E para fechar essa videoaula com chave de ouro, eu tenho somente mais um recado, que é o seguinte. Notem que o grupo que está ativado nesse momento é o layer core 111, certo? Se eu fechar a janela, voltar aqui na barra de opções, ele só vai demonstrar esses layers. Não significa que ele desligou as demais camadas, ele está com os itens visíveis. Se eu voltar em layer properties, se eu habilitar o filtro de espessura 0,09 e voltar na minha janela de seleção, ele só vai trazer aquela categoria. Então, tomem cuidado. Caso você filtre as suas camadas e layers do AutoCAD e você não quer categorizar, você vai ter que voltar na opção de todos os layers utilizados. Quando eu volto aqui na minha estrutura, todos os layers estarão visíveis. Tranquilos? Na ordem alfabética. Pessoal, então é isso aí. É uma dica, creio que várias pessoas vão poder falar que trabalha há anos com o AutoCAD e nunca executou esse processo de filtro, mas para as pessoas que recebem vários arquivos ou projetos de terceiros e tem que ficar organizando os layers, agrupando, separando, renomeando, essa é uma forma muito prática e fácil de você se encontrar. Tranquilos? Pessoal, recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e principalmente, pessoal, compartilhem, para que mais e mais pessoas possam aprender gratuitamente sobre o AutoCAD. Pessoal, eu quero deixar meu forte abraço, meu muito obrigado e, como sempre, fui!